Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. E esse é o oitavo encontro da nossa série sobre virtudes. No encontro passado nós falávamos da primeira virtude teologal, a virtude da fé, que é, como todas as virtudes teologais, um dom de Deus que a gente aceita, mas que a gente aceita racionalmente, que a gente aceita objetivamente, não é uma emoção, um sentimento, mas é algo muito claro, muito objetivo, e por isso as dúvidas, quando sinceras, e o sofrimento, quando encarado com humildade, só confirmam a nossa fé, a rigor. E hoje nós vamos falar dessa outra virtude, que como diz o Papa Bento nas suas encíclicas, mas, obviamente, depende da fé, está totalmente ligada à fé também, que é a virtude que nos faz confiar que, se a gente realmente fizer o melhor que a gente pode, há uma resposta para isso, que a gente não vai ser enganado, que a gente não vai ser decepcionado, como a gente é no mundo constantemente. A virtude que nos faz confiar em Deus, que é a virtude da esperança, obviamente. Esperança não existe sem fé, e a fé também, de certa forma, implica na esperança. A gente entende a esperança, muitas vezes, superficialmente, inclusive nós cristãos, nós pessoas religiosas. A gente ouve isso constantemente, vê no nosso coração também. A gente entende, muitas vezes, a virtude da esperança como uma coisa meramente humana. Muitas vezes a gente diz, espere em Deus, confie em Deus, você vai ficar bom, ou esse plano vai dar certo, ou essa coisa vai dar dinheiro. Sim, é claro que a gente pode pedir a Deus pela nossa vida aqui na Terra, e deve, Jesus diz isso constantemente, pede, pedi e recebereis. A gente, obviamente, precisa constantemente de ajuda, e na medida em que a gente confia as nossas coisas a Deus, a gente está automaticamente purificando, inclusive, a nossa intenção e a nossa ação, e realmente deixando nas mãos a da providência de Deus. Mas a esperança, como a virtude, não quer dizer absolutamente achar que, porque a gente tem fé, a gente não vai sofrer mais, a gente não vai ficar doente, ou a gente não vai morrer, ou, enfim, né? A gente vai ter uma vida confortável, segura e boa. Isso é uma esperança completamente racionalista e materialista? A esperança nos diz algo muito mais profundo. A esperança nos diz que, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar de, enfim, né, as tragédias pelas quais a gente passa, ou vê os outros passarem nessa vida, existe um sentido, existe uma resposta, existe a justiça, o bem, o direito, o amor. Essas coisas existem, existem, portanto, o que nós chamamos a providência divina. Deus está olhando, Ele está presente, Ele não nos abandona, Ele não larga da nossa mão, mesmo quando a gente rejeita Ele. Ele não nos deixa nessa vida aqui. E, portanto, é possível para nós, e isso é a causa, obviamente, de toda a alegria da nossa vida, a falta ou a presença da esperança, fazem a nossa vida se reverterem, enfim, completamente. Se a gente já não tem esperança de que Deus existe, de que Ele nos olha, de que existe, portanto, o bem, de que há um juízo final, de que há uma vida eterna, de que há uma resposta para isso tudo, a rigor, a rigor, que sentido faz a vida? Menos ainda sentido faz se esforçar pelo bem, ser justo, enfim, né, sofrer perseguições, sofrer mal entendidos, para quê? Para que ajudar os outros? Para que se esforçar? Para que fazer o bem? Todo mundo vai morrer mesmo, vai morrer de uma doença aí terrível, vai morrer de um acidente. Essa vida sem esperança não é mais nada do que, não é nem sofrimento, é muito pior do que isso. Não é mais nada do que depressão, não é mais nada do que tragédia, e por isso, a falta total da esperança é que leva ao suicídio, não faz mais sentido, não há mais resposta. A esperança cristã, a esperança teologal, não muda a vida, a gente continua sofrendo, as dificuldades vão estar lá, inclusive porque as dificuldades não vêm de Deus, elas vêm de nós mesmos, Deus nos deixa livres, Deus nos leva mais a sério do que nós mesmos nos levamos, Deus nos criou, nos deu capacidade, nos fez a sua imagem e semelhança e nos leva a sério e diz agora você tem a responsabilidade, você é livre, você tem que escolher e vai se responsabilizar por aquilo que você escolheu. Deus não mima a gente, como a gente às vezes pede que ele mime, ah, eu fiz tudo errado, mas enfim, me ajuda. Outra coisa é que eu me arrependa realmente, mas para isso eu preciso assumir o que eu fiz. E realmente, como bom ladrão na cruz, dizer eu estou aqui porque eu mereço. Deus nos leva a sério e a esperança, portanto, nos diz que se realmente a gente tentar fazer o melhor com todas as falhas, com todos os pecados, isso faz parte da nossa natureza humana, a gente não consegue ser perfeito, Deus sabe disso, por isso Jesus diz no Evangelho, eu vim para os pecadores, eu vim para salvar quem precisa de salvação, eu vim como médico que vem curar os doentes, eu não vim para quem se acha já salvo, para quem não precisa. Daí, enfim, a fundamental atitude da humildade, eu preciso, eu reconheço que eu sozinho não posso. Posso muita coisa, Deus me deu muita coisa, claro que sim, mas tudo eu não posso, eu reconheço que sem Deus e sem a sua graça e sem a sua bondade, eu vou de um problema em um erro, em outro erro. atenção, problemas e erros aqui no sentido moral, no sentido do pecado, não no sentido do que acontece, porque isso faz parte da vida do mundo. A esperança, portanto, nos diz que Deus vai cumprir a sua palavra, nos diz que Deus, ao contrário dos homens, não decepciona, nos diz que em Deus só a gente encontra essa pessoa, porque Deus é uma pessoa divina, que não falha, que não nos deixa, que não nos abandona. atenção, ele leva a gente a sério, portanto, a vida é algo maduro, a gente precisa passar pelas dificuldades e a gente assume aquilo que a gente fez errado e a gente sofre, inclusive, pelo pecado dos outros. Deus sabe disso, ele mesmo mandou o seu filho a esse mundo e Jesus morreu na cruz, Jesus morreu crucificado, a vida de Jesus não foi absolutamente um mar de rosas. Segundo essa nossa mentalidade, ele é o filho de Deus, devia ter nascido num palácio, e vivido maravilhosamente, aplaudido por todos, ao contrário. Então, a esperança nos mostra justamente que o sofrimento dessa vida, muitas vezes, é o caminho. A cruz é, de certa forma, o caminho dessa vida, não a cruz no sentido de buscar o sofrimento, no sentido masoquista, não, absolutamente, a gente deve buscar o que é bom, o que é feliz, o que é saudável. mas a cruz faz parte porque o mundo é torto, porque o pecado está presente, porque aqui não é ainda a vida eterna, aqui não é ainda o paraíso, portanto, a cruz é uma parte da nossa vida, querendo ou não querendo. Na medida em que a gente entende isso e aceita isso, e espera que realmente haja uma resposta para isso, a vida se transforma completamente, isso é uma libertação, isso é a alegria que enche os nossos dias. Quantas vezes a gente vê pessoas que sofrem muito, que passaram por situações muito difíceis, ter nos olhos esse brilho, esse brilho que não vem da ciência, do dinheiro, do poder, inclusive nem da felicidade humana, vem de algo muito mais profundo, vem de ter Deus no coração, pessoas às vezes humildes, simples, que não têm muito estudo, mas que irradiam essa sabedoria gigantesca de quem sabe que Deus existe. Quantas vezes eu ouvi isso na vida, filha, Deus existe, filha, Deus vê, filha, confia em Deus, confia não no sentido de que você vai viver bem, feliz, rica, confia no sentido de que até a morte tem uma resposta, de que tudo que a gente de certa forma não entende, as coisas pelas quais a gente anseia e deseja, elas têm uma resposta, elas têm um sentido, elas têm um fim, e é essa esperança que faz a gente lutar pelas coisas na vida. Se há uma resposta, se há um juízo final, se há uma vida eterna, se há um Deus que espera por mim e que me ajuda, então vale a pena. Então vale a pena erguer a cabeça, então vale a pena inclusive enfrentar as dificuldades, as incompreensões, as perseguições, a doença e etc. e vale a pena ser bom, ser justo, ser íntegro, mesmo quando os outros não são, mesmo no ambiente de corrupção, vale a pena porque no fundo, no fundo, o bem, a justiça, a bondade, apesar de nesse mundo parecerem sem poder nenhum, eles são as coisas que realmente duram e que realmente vão estar lá até o fim. A esperança faz a gente ver o mundo ao contrário, de certa forma, de ponta cabeça, como Jesus de novo diz no Evangelho, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, a esperança faz a gente entender que tudo que é mundano, poder, dinheiro, corrupção, imoralidade, parece extremamente forte, guerras, enfim, ódio, maldade, crimes, isso tudo parece às vezes afogar a gente, ou mentira, decepção, a gente vê isso, inclusive, dentro dos nossos próprios meios religiosos, dentro da própria igreja, nas pessoas, não vem de Deus, vem das pessoas da igreja, vem de nós mesmos quantas vezes, mas isso tudo não é o essencial, isso tudo é passageiro, isso tudo a rigor é fraco, isso tudo é apenas a ausência de bem, como diz São Tomás de Aquino Mal, é simplesmente a ausência do bem, o que realmente existe, a realidade que dura eternamente, é o bem, é a justiça, é a bondade, é a honestidade, é a simplicidade, é a modéstia, é a castidade, por exemplo, é a pureza no sentido correto da palavra, no sentido de ser realmente bom, no sentido de ser realmente sincero, veraz, é isso o que realmente vale, e a gente às vezes pode ter, pela graça de Deus, a experiência disso na vida também, a gente pode ver muitas vezes em nós mesmos, nos outros, como pessoas que aparentemente são fracas, às vezes são até doentes, são às vezes muito mais fortes, aqui na vida a gente já percebe, do que outros que têm muito dinheiro e muito poder e que às vezes, enfim, acabam as suas vidas de forma confusa, de forma destrutiva, e etc. A esperança nos dá, a esperança cristã, portanto, o bom, o correto entendimento do que é a vida, e a gente passa a ver, passa a entender, inclusive, os santos que dizem, que a cruz, de certa forma, é uma benção nessa vida, não porque procuraram a cruz, não porque foram masoquistas, isso não tem nada de cristão, mas porque percebem que no sofrimento, quantas vezes, é que a gente entende melhor a realidade por trás de tudo, que é quando a gente às vezes está doente, ou quando a gente se depara com uma situação na qual a gente está impotente de achar uma saída, é nesses momentos que a humildade entra no nosso coração, é nesses momentos que a gente entende, meu Deus, essa vida aqui é tão pouco, esse mundo é tão pouco, e o que o meu coração, na verdade, anseia é a vida eterna, é a felicidade eterna, é estar com Deus, isso é o sentido todo da nossa vida monástica, por exemplo, não é que a nossa vida monástica, seja uma vida severa e tristíssima, não, a gente ri, a gente brinca, a gente tem as nossas coisas, mas o sentido da nossa vida é justamente já dar esse passo no sentido da vida eterna, já devagarzinho se desfazer das coisas superficiais desse mundo, às vezes até coisas boas, mas que no fim não duram, passam, e colocar o nosso olhar e nos concentrar cada vez mais no que é eterno, no que fica, em Deus, porque isso tudo vem de Deus, não vem da gente, isso tudo vem de Deus, na medida em que a gente permite que Deus tome conta da nossa vida, tome conta do nosso coração, tome conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, inclusive nas atividades mais divertidas e mais normais da vida, mas Deus está sempre lá, na medida em que a gente permite isso, a gente vai vendo como a vida se desdobra de uma forma infinitamente mais feliz, mais cheia de luz, mais cheia de paz, que a nossa vida se transforma, por quê? Porque a gente espera através da fé que Deus não nos decepciona, não nos abandona, que nele está a resposta de tudo e que um dia, depois da morte, a gente vai se deparar com Deus e vai, portanto, encontrar finalmente a resposta e o perdão que a gente espera. Um grande abraço até o nosso próximo encontro. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja outra como a minha vida.